Uma Batalha Sangrenta E disse ao seu companheiro, venha me matar ligeiro, eu não posso mais andar E disse ele, eu não posso, vou pedir ao comandante, deixa ele ordenar O sangue está correndo, não decido sozinho, tenho que me consultar Soldado ferido, o rei conta contigo Mesmo o sangue jorrando e a porta acabando, é preciso lutar Soldado ferido, o rei manda lhe dizer A guerra está se acabando, vence mais essa batalha, o rei conta com você Quando o comandante soube, o que tinha acontecido, em meio a uma batalha O soldado está ferido E pediu ao companheiro, venha me matar ligeiro, eu não posso mais sofrer Enviou logo alguma carta, contando ao rei o que se passa E o rei me respondeu Soldado ferido, o soldado ferido, você não pode morrer, o rei conta contigo Soldado ferido, o rei conta contigo Mesmo o sangue jorrando e a porta acabando, é preciso lutar Soldado ferido, o rei manda lhe dizer A guerra está se acabando, vence mais essa batalha, o rei conta com você Quando o soldado leu, a carta que recebeu De seu glorioso rei, trazido por seu mensageiro Desempanhou a espada, e convidou o companheiro Pra o inimigo enfrentar Todos queriam saber, o que tinha acontecido Com o soldado ferido, na carta do rei Estava escrito assim, o rei conta contigo Soldado ferido, o rei conta contigo Mesmo o sangue jorrando e a força acabando É preciso lutar Soldado ferido, o rei manda lhe dizer A guerra está se acabando, vence mais essa batalha, o rei conta com você A guerra está se acabando, vence mais essa batalha, o rei conta com você A guerra está se acabando, vence mais essa batalha, o rei conta com você A guerra está se acabando, vence mais essa batalha, o rei conta com você